E depois chega no escritório aquelas denúncias, casa mentira, você pega lá, puxa a capivara do cidadão, o cara pagava mais de aluguel do que de prestação e vende a casa, aí o suplente toma a ação, tem que anunciar mesmo, esse trabalho de fiscalização vai ser feito, a gente, a gente aqui na Regional de Arrasatura, nós temos 40 municípios, a Regional juntou o São José do Rio Preto, a gente cuide de 136 municípios, às vezes vocês percebem que há em pouco de demora na fiscalização. Bom dia a todos os senhores, a todas as senhoras, com muita emoção, hoje é um dia feliz para vocês, mas pode ter certeza que é feliz para mim também. Eu quero saudar as autoridades que estão aqui, saudar os secretários, que estão aqui mesmo, que estão contente com isso, estão atendendo a reivindicação, a solicitação do prefeito para que eles compareçam de solidariedade como essa, importante como essa. eu, antes de entrar propriamente nesta solidariedade, eu quero dizer alguma coisa para vocês, da luta do prefeito em si, no momento do erro, essas casas demoraram muito, né, há um drama tremendo, foi um negócio muito complicado, dessas que vocês estão recebendo agora, mais ainda. A firma que era responsável pela construção das casas, deu um trabalho para o CTHU, para um prefeito muito grande. eu fui a Cosboramba, que é a sede dela, perto do Cosboramba, que estava ali, umas 4 ou 5 vezes. Eu fui a CTHU em São Paulo, em reuniões com o proprietário e o pessoal do CTHU, umas 3 ou 4 vezes. Aqui na prefeitura, a nosso convite, eles tiveram também umas 3 ou 4 vezes. E, nessa lentidão que foi, vocês se lembram que aqui a parte da sua entrega agora está mais adiantada, porque a parte já foi entregue pelo ex-governador Márcio França. Mas, felizmente, nós estamos entregando, como dificuldades também. E, no momento de qualquer detesta desse período, eu encontrei com o Rodrigo Garcia, lá em Rui Preto, numa solenidade minha, e eu me adiantei aos outros prefeitos, e fui o primeiro a conversar com ele. Cheguei, perguntei, e falei, Rodrigo, eu queria pedir mais casas para Pereira Márcio. Nós estávamos integrando 300 casas, e eu queria pedir mais casas. Aí, por favor, meu ombro, eu vou caminhando lá para o centro da solenidade. E, Jô, você está pedindo muito, né? Se você somar as 300 e poucas casas, mais as casas, a Casa Paulista, passa de 400, e eu tenho que atender 645 municípios. Então, vamos dividir o bolo um pouquinho para cada um. Tenha paciência. Mas eu estou pedindo, secretário, que ele pereia há 10 anos que não se entregava a Casa Popular. Certo? Vocês são testemunhas disso. Quando nós abrimos as instituições aqui no Jornal da Esporte, naquele momento em que ele estava aqui, que esteja aqui presente, tinha 2 mil e 800 pessoas. Vocês se lembram disso? Um mundo, um mundo de gente, né? Um porção de gente. Então, nós temos garências, nós temos dificuldades para satisfazer a nossa população. Nós temos que continuar lutando para que o Estado de habilite mais casas para Pereira Barreira. Um conjunto com aquele lá, bonito, hein? Muito bonito. Um tempo de Pereira Barreira é o bairro mais bonito da nossa cidade. Um tempo de Pereira Barreira é o bairro mais bonito da nossa cidade. Um tempo de Pereira Barreira é o bairro mais bonito da nossa cidade. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. de Castro. Valéria Aparecida Dourado da Silva. Valéria Aparecida Dourado da Silva. Presidente da Colômbia, vai pegar a chave. E aí, Marcos, você foi contemplado em uma casinha lá? Opa, fui sim, fomos contemplados, estamos muito felizes, né? Graças a Deus, é um sonho realizado aí. É um sonho realizado, você tem a sua própria casa e hoje foi o dia. Com certeza. Agora vai pegar a chave já. Opa, tomar providência para a gente estar já mudando o mais rápido possível, né? É, não esqueça, aquilo é prontinho, convida ali para um furrasco de inauguração, né? Você será o primeiro a ser convidado aí até mesmo para registrar esse momento aí, que é muito importante para a gente, né? Falar aqui com o vereador Dega também, que está participando do sorteio das casas. Vereador Dega, hoje é a entrega da chave, o que o senhor está achando disso? Ótimo, né? Faz tanto tempo o pessoal aguardando esse momento, né? E hoje está finalizando a entrega das casas. Pode não, mano, né? E foi um grande dia. Verdade. E aí, galera do site Rei da Notícia e da TV Web, nesse momento estamos aqui na Casa da Cultura, onde a gente vai falar com um contemplado aí que foi sorteado, ganhou a casa, e ele hoje vai estar pegando a chave da sua casa. O que você está sentindo nesse momento de estar recebendo a chave da sua casa? Pô, eu sou muito, muita emoção. Eu estou vendo o pessoal aí também, tudo contente, né? Porque tanto que também já estava vindo, pagando o aruguel, né? E até a minha casa. E agora pegando as casinhas fica melhor, né? Não só para mim, mas para todos também. É um sonho realizado? Com certeza. É a casa, né? E hoje o sonho está sendo realizado hoje. Para mim e para todos. Parabéns pela sua nova moradia. Que você seja muito feliz de estar lá. Obrigado.